E aí galerinha, como é que vocês estão? Muito obrigado a todos presentes aqui. Essa estreia do bot H-Menon foi desenvolvido pelo Maiko e mostrou muito eficiente e interessante que ele tem um método de proteção. Exatamente, você vai observar comigo. A operação levou 35 minutos, tá? E eu adiantei o vídeo e a gente vai comentando aqui. Eu tenho certeza que você vai comprar o bot H-Menon pelo plathtrader.gmail.com Você vai entrar em contato comigo. Vamos começar a observar o desempenho do robô primeiro. Primeiro, ele é um bot call input, então ele se faz muito mais protetor do que os bots de dígito. Segundo, que ele faz análise de ticks. Exatamente, o bot faz análise. Então ele é assustador. É interessante, vocês podem observar aqui na sequência de loss dele, ele vai fazendo a administração do conteúdo que foi perdido. Então ele não vai ameaçar a sua banca. Então é extremamente bacana um bot que trabalha dessa forma. Eu vou deixar ele aqui para vocês verem. Não se esqueçam de deixar aquele like, é extremamente importante deixar o like no canal, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Todos os dias nós vamos fornecer bots 100% free, muito aprendizado e quando a gente não passar alguma estratégia manual. Lembrando que o canal Plathtrader passou dos 3.500 inscritos e já nos tornamos o maior canal de bots exclusivos da Binary.com. Já vendemos mais de 800 robôs e estamos caminhando para todo caminho nosso ser o melhor possível, o mais efetivo. E outra, conquistar o maior número de pessoas adeptas ao canal Plathtrader, que é o canal que mais cresce no Brasil. Isso é indiscutível, todos sabem. Todos acompanham o nosso canal. Os canais menores ou os canais maiores estão falando do canal Plathtrader porque nós somos a potência da Binary.com no Brasil. Estamos focados em desenvolver robôs para fazer dinheiro na Binary. E se você quer ter uma renda extra, quer fazer uma grana com bots, você tem que ter um bot do canal Plathtrader, que são os melhores programadores do Brasil. Lembrando que temos bots de renome como o Milionário, o Godzilla, o próprio Gojira, o Gaia de Forex. A gente domina todas as opções da Binary.com, nós temos os melhores bots. E olha que assustador o desenvolvimento do bot Agamenon. E hoje você vai comprar ele, lembrando que ele está em um preço muito bacana. É um preço muito acessível. Para você não reclamar que não tem um super bot, você vai adquirir o Agamenon em um preço bem bacana. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Vamos fazer a operação. Olha só como ele vai administrando a loz dele. É sensacional. Esse é o bot Agamenon. Vocês vão escutar o Agamenon, que ele é exclusivo do canal Plathtrader. E só aqui que a gente faz dinheiro e todos os dias mostra operações em conta real. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Nosso canal está crescendo muito. Em breve vamos ter o lançamento do nosso curso. Então aguarde nosso curso para iniciante. Onde eu tenho certeza que você fazendo o curso, você não vai ter mais dúvidas quanto aos bots. E você vai saber qual o bot que vai se adequar ao seu perfil. Lembrando que o nosso curso, você vai adquirir no mínimo 15 robôs. E aí a gente vai mostrar as 15 operações em conta real. E você vai escolher qual robô. E lembrando, teremos bots do canal Plathtrader presente no curso. Então além de você comprar o curso, você vai receber um bot oficial do canal Plathtrader. E é o primeiro curso onde todas as operações são em conta real. E além das estratégias manuais. Então aguardem que vocês vão ter o melhor conteúdo disponível. É extremamente importante que você deixe o like que o YouTube coloque o nosso canal na frente. E aí as pessoas vão ver o nosso canal e tenho certeza que vão gostar como vocês. Os nossos vídeos estão bombando de visualizações. Bastante like e é isso que a gente quer. Para a gente todo dia fazer um vídeo com conteúdo inédito para vocês. E agregar conhecimento para vocês. Sempre esse robôzinho vai estar aparecendo. O símbolo de inscrever e deixar o like que é muito importante. Gente, vocês não tem ideia da importância de deixar o like e como isso ajuda o canal. Por favor, deixem aquele like. Entre no nosso grupo do Telegram. Os nossos grupos do WhatsApp. Basta entrar em um. Nós já temos 5 grupos do WhatsApp lotados. E em breve a gente vai fazer o 6º grupo só eu posto e os programadores. Então podem ficar tranquilos que não vai ter poluição, não vai ter discussão, não vai ter gemidão, não vai ter pornô, não vai ter nada. Então o canal Pletsch Trader todo dia vai inovar e mostrar para vocês o melhor conteúdo. As melhores operações da Banner.com você só vai encontrar no canal Pletsch Trader. Deixa aquele like e olha que assustador o bot H-Menão. Olha essa sequência de win que o bot teve. Assustador a operação do bot H-Menão que foi desenvolvido pelo Maiko. Programador oficial do canal Pletsch Trader. O H-Menão você só encontra aqui. Então, antes de a gente ir para o bot 100% free. Um bot que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Onde vocês vão gostar muito desse bot pela taxa de assertividade dele. E vocês vão deixar o like. Eu quero que vocês escrevam no comentário quais próximos bots que vocês querem ver. Perfeito? Para a gente sempre programar um vídeo de acordo com os nossos inscritos. Perfeito? Quem não é cadastrado na Banner.com tem o nosso link de afiliados. Você que nunca cadastrou ou então você nunca colocou um saldo. Se cadastra pelo nosso link e entra em contato com a gente. Você vai receber a melhor planilha do Brasil. A planilha mais segura que foi desenvolvida pelo canal Pletsch Trader. Nossa planilha oficial. Onde todos que compram o bot. Além de receber todas as atualizações de graça. Os bots. Nós enviamos a planilha oficial do canal Pletsch Trader. E as nossas recomendações. Então é assustador. Lembrando que o canal Pletsch Trader é o maior canal de bots exclusivos da Banner do Brasil. E detalhe. O nosso canal. A gente tem feito muita grana nas operações. E mostrando para vocês. Além da nossa grana. Com o nosso link de afiliados. E além também da grana do YouTube. Então a gente só lucra. E as vendas dos robôs. Que sempre. Todo dia. A gente vende de média em 3 a 4 robôs. Então o canal Pletsch Trader está crescendo bastante. A nossa empresa vai sair do papel. E vocês que estão com a gente. Olha que desempenho assustador do bot. HMenon. Olha só gente. Vocês perceberam a pancada quando ele acerta? É isso que marca o robô. Olha que desempenho assustador do bot. HMenon. Se você quer fazer dinheiro na Binary.com de forma segura. Olha isso gente. Olha que assustador o desempenho do bot. HMenon. Tenho certeza que vocês vão entrar em contato comigo hoje. Um super robô. Desolvido pelo Mike. O criador dos bots notáveis. Como o Ramses. E o bot. Milionaire. Então. Tenho certeza que vocês vão comprar o bot. HMenon hoje. Olha que linda operação. Perfeita. Segura. Do jeito que a gente quer. Vamos para o bot. 100% free. Antes de qualquer coisa. Deixe aquele like urgente. Se inscreva no canal. E compartilhe com os amigos. E fale. Todo dia um canal. Um bot 100% free. Para vocês. Vamos lá para o bot 100% free. Esse bot. Vou estar disponibilizando para vocês. No link de download. Ele é um bot. Olha a taxa de assertividade dele. Que é assustadora. Eu vou adiantando o vídeo. Para vocês verem. E tenho certeza que vocês vão adorar esse robô. Lembrando. Batam a meta de vocês. Saiam fora do mercado. E não liguem o computador. Não operem os bots na Baria.com. Com muitas abas abertas. Porque interfere muito no desempenho. Metade do desempenho do robô. Depende do seu computador. Depende de você. Para não atrasar as sequências. E etc. Então. Olha que bot legal. Que eu vou estar disponibilizando para vocês. Galera. Sensacional. Deixem aquele like. E avisem para os seus amigos. Compartilhem o vídeo para eles. E avise que todos os dias. O canal Pletsch Trader vai trazer um bot 100% free. Todos os dias. De domingo a domingo. Então. Deixe aquele like. Ajude o canal. E aproveite. Compre o HMN1. Que ele está na mega promoção. Muito obrigado a todos. E excelente noite.